Música Tá incrível essa troca de experiência, as palestras, um evento muito organizado, tô encantada. Agora eu já estou alçando voos muito altos e a monetiza e tenho uma parcela de participação muito grande em todo esse processo, na pessoa que eu estou me tornando. Embora eu só tenha 20 anos, eu já tenho um resultado sólido, já bati múltiplos 7 dígitos e só tenho a agradecer a todos que estão envolvidos nesse grande evento e na plataforma. Muito obrigado, gratidão. Desde que a plataforma começou, sempre vendi meus cursos online, os meus cursos presenciais lá. Tô aqui na segunda edição do Hangar Monetize, meu evento tá animal. Tô muito feliz de ver o crescimento da Monetize e de fazer parte disso tudo. Voa Monetize! Tô muito feliz de ver o crescimento da Monetize e de fazer parte disso. Cada placa, cada parabéns que a gente dava ali no palco, ali das pessoas recebendo a premiação, essa afirmação de transformação ali de vidas, né? É mágico a gente ver o resultado sendo mostrado assim e ver que a gente tá indo pelo caminho certo porque eles estão felizes e esse reconhecimento é uma demonstração dessa felicidade. Uma prova disso é o evento, o Hangar. Cada um que participou aqui, vestiu a camisa, eu vi o pessoal empenhado, o pessoal trabalhando, lutando pra dar certo. E eu queria agradecer vocês por fazer parte, por aceitarem estar na Monetize. Muito obrigado. 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 Obrigado.